Um dos maiores desafios da vida cristã é deixar que o Espírito Santo forme em nós o caráter de Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com você neste último devocional, nessa última reflexão desta série que eu chamei de Jornada Paulina. Não saia daí. Fique comigo até o final. Louvado seja o nome do Senhor por estes 21 dias que nós estivemos aqui meditando nas epístolas do apóstolo Paulo. Foi muito bom para mim. Foi muito edificado. Deus ministrou muito ao meu coração. Eu espero que você tenha sido muito abençoada, muito abençoado por Deus. Olha, não perca a próxima série, onde eu vou estar falando sobre erros que um casal não pode cometer. Erros que um casal não pode cometer. Assista toda esta série que começa amanhã. Posso contar com você? Bom, nós vamos fechar bem a nossa série orando por um grupo muito especial. Eu quero orar pelos missionários. Isso mesmo. Eu quero orar por todos aqueles que estão em algum lugar no mundo ou no Brasil fazendo missões. Para isso, eu quero que você coloque aqui embaixo, coloque aqui embaixo o nome de um país. Coloque aqui embaixo o nome de um estado. Coloque aqui uma região que você quer que nós estejamos orando e que tenha a ver com missões. Com missões. Nós vamos estar orando pelos missionários que estão trabalhando entre os índios. aqueles que estão lá nos ribeirinhos, no Amazonas, os que estão na África, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio. Nós vamos estar orando por missões hoje. E você não pode deixar de colocar o nome ou de um país, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de uma região. Coloque aqui, ok? Dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. O YouTube, ele prioriza os canais de entretenimento, até por causa do engajamento de milhares e milhões de pessoas. Quando é um canal educativo e de espiritualidade, é mais difícil crescer aqui no YouTube. Por isso, eu preciso que você se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Vamos ler Gálatas capítulo 5, verso de número 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Todo o trabalho do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, tem como propósito final formar em nós o caráter de Cristo. Eu já disse aqui, vou repetir. Sabe qual é o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com o Senhor Jesus. Ter uma família com milhões de filhos parecidos com o Senhor Jesus. Quando é que eu me pareço com Jesus? Quando as pessoas veem em mim traços do caráter de Jesus. Quando Paulo fala sobre as virtudes do fruto do Espírito, ele está falando exatamente da construção, da formação, do caráter de Jesus em nós. E ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amor deve ser a marca distintiva de um filho de Deus e de um discípulo de Jesus. Eu tenho dito que se Deus é o nosso Pai e Deus é amor, Eu, você, nós, deveríamos ser filhos do amor, amorzinho. Ou seja, esta deveria ser a nossa maior marca, o amor. E amar é diferente de gostar. Sabe por quê? Porque a gente gosta daquilo que é gostoso. Você diz, eu gosto de picanha, eu gosto de costela assada, eu gosto de pudim, eu gosto de bolo de chocolate, não é? Eu gosto de bolo de cenoura coberto com chocolate, não é? Eu gosto de praia. Ou seja, você gosta do que é gostoso. Agora, Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Geralmente, nós não gostamos dos nossos inimigos. Então, nós precisamos entender que há uma diferença muito grande entre amar e gostar. Paulo disse assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva na consciência dele. Então, preste atenção. Nós precisamos amar até mesmo quem não gosta de nós e quem nós não gostamos por causa disso. Nós precisamos aprender como Jesus. A Bíblia diz que Deus faz o sol brilhar sobre todos, sobre os bons e os maus. A chuva cair sobre todos. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, uma das virtudes do fruto do Espírito é o amor. E quando eu amo como Deus ama, quando eu amo como Jesus ama, eu estou manifestando na minha vida traços do caráter de Jesus. Eu começo a me parecer com Jesus. Mas Paulo disse que outra virtude do fruto do Espírito é alegria. E essa alegria não é circunstancial. Paulo diz que esta alegria é uma pessoa. Ele diz, alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Em Neemias está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do cristão não é circunstancial. Porque a nossa alegria é fruto do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que Paulo cantava, mesmo que na prisão, depois de ter levado uma grande surra de chicote. Ele cantava na prisão. Paulo escreveu sobre alegria, preso, aguardando o julgamento. Não sabia se ele seria livre ou solto, morto ou liberto. E ele escreveu Filipenses, cujo tema é alegria. Por quê? Porque a alegria do cristão não é circunstancial. A alegria é o resultado de uma vida de comunhão plena com Jesus, que nos garante sempre, em qualquer circunstância, vitória. Agora, às vezes, a vitória, segundo Deus, não é como nós compreendemos e entendemos. Então, preste atenção, essa alegria da qual Paulo fala como virtude do fruto do Espírito, não é circunstancial. Não é por aquilo que Deus me dá, mas é por causa de quem Deus é na minha vida. Aí ele coloca paz. E é interessante que essa paz que excede todo entendimento é um descansar na soberania de Deus. Mas, olha, o mar está encapelado, mas Deus está no controle. Dá a impressão que o vento vai quebrar tudo, mas Deus está no controle. Dá a impressão que nós não vamos chegar do outro lado, mas Deus está no controle. Sabe, paz é descansar em meio à tempestade, se agarrando nas promessas de Deus. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se eu estou escondido em Deus, eu posso descansar em meio à tempestade, no deserto, em meio ao vendaval. Esta é a paz que Paulo fala sobre a virtude do fruto do Espírito. E ele diz longanimidade, que tem a ver com longa paciência para esperar sem murmurar. Paulo fala sobre benignidade e bondade. E a bondade é esse amor em ação. É a prática do amor. Ele fala sobre fidelidade, mansidão, domínio próprio. Presta atenção. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, toda pessoa guiada pelo Espírito Santo, toda pessoa governada pelo Espírito Santo, ela é mansa. Ela tem alto controle. Ela não é precipitada em suas respostas. E ela nunca responde com base no que está sentindo, mas com base nos valores e princípios da palavra. Ela é mansa e ela tem domínio próprio. Isso é extraordinário. A minha oração hoje é, Senhor, gera em nós o fruto do Espírito. Gera em nós o fruto do Espírito Santo para que a cada dia eu se pareça mais com Jesus, você se pareça mais com Jesus, nós possamos ser mais parecidos com Jesus, porque nós amamos incondicionalmente. A nossa alegria não é circunstancial. Nós descansamos na soberania de Deus, por isso temos paz que excede todo entendimento. Nós temos longa paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas. Não há lei. Vamos orar? Eu quero orar com você para que estas virtudes do fruto do Espírito se vejam em você, que o Espírito Santo continue formando em você, em mim, em nós, o caráter de Jesus, para que a cada dia as pessoas vejam mais de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Assim teremos luz do mundo e sal da terra e embaixadores do céu entre os homens. Vamos orar? No final eu quero orar pelos missionários. Por isso, dá o seu like aqui agora, ative o sininho e não perca a jornada que começa amanhã, onde eu vou estar falando doze dias sobre erros que um casal não pode cometer. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este tempo passado aqui, na Tua presença, estudando as epístolas de Paulo e orando com os Teus filhos. Foram 21 dias de oração, de meditação e que bom que o Senhor nos abençoou, nos edificou, nos enchiu da Tua graça. Senhor, agora eu oro por esta mulher e por este homem. Quantas pessoas precisam amar como Jesus amou? Entender que a sua alegria é uma pessoa, é Cristo. E não é circunstancial. Nós não dependemos do momento em que estamos vivendo para estar alegre, porque a nossa alegria é resultado da nossa esperança que está no céu. Nós queremos sempre nos alegrar no Senhor. Pai, nós queremos também produzir as virtudes do fruto do Espírito, como mansidão, domínio próprio, fidelidade, longa-limidade, bondade. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, esse casal, esta família. Abençoa este lar com toda sorte. Abençoa. Pai, agora eu quero orar por todos os missionários que estão no céu. Quantos missionários agora estão trabalhando na África, nas aldeias? Quantos missionários estão na Ásia? Senhor, como Andrei, a Cássia, cuidando de crianças, filhos de pais que fugiram de situações difíceis. Eu quero orar por aqueles que estão trabalhando entre os índios, nos ribeirinhos lá, em Manaus, Amazonas. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão trabalhando nos países fechados, como Coreia do Norte. Senhor, nos países árabes. Pai, eu quero orar por aqueles que estão pregando a Tua Palavra nos lugares de perigo, de guerra, como lá na Ucrânia. Senhor, estende as Tuas mãos sobre todos os missionários, todas as missionárias, os casais de missionários, os filhos dos missionários. Senhor, protege, guarda, livra, sustenta. Seja o Deus provedor. Manda recurso para a obra missionária. Sustenta estes homens e estas mulheres, aqueles que ainda hoje oraram, pedindo que o Senhor envie recurso e provisão. Então, abre portas, Senhor. Eu oro por todos os missionários que são sustentados por organização brasileiras. Que nunca falte recurso, Senhor. Que nunca falte recurso, Senhor. Eu oro por aqueles que estão pregando nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas cadeias. Senhor, aonde houver um evangelista, um missionário, pregando a Tua Palavra, estende as Tuas mãos para capacitá-los, enchê-los do Espírito Santo. No nome de Jesus, nós oramos por todos os missionários espalhados pelo Brasil e o mundo. No nome de Jesus, amém e amém. Se você faz missões, se você está em outro país, em uma região do Brasil, fazendo a obra missionária, deixe uma mensagem aqui. Deixe uma mensagem, deixe o seu nome, deixe o local onde você trabalha, certo? Nós queremos honrar você, orar sempre por você e te abençoar. Não perca a nossa reflexão de amanhã, quando começamos 12 dias falando sobre erros que um casal não pode cometer. E todos vocês que contribuíram ontem, todos vocês que contribuíram ontem e estão contribuindo também com a obra missionária, nós assumimos um compromisso, fizemos uma aliança com o André e a Cássia, que trabalham lá em Mianmar, próximo ali da Tailândia, cuidando daquelas crianças vulneráveis, crianças que poderiam ter sido traficadas para se tornar escravas sexuais, mas estão ali protegidas, guardadas, sendo ensinadas, ministradas por este casal. Obrigado por você que contribuiu. Se você não contribuiu ainda, eu vou pedir que o Ailton, coloque aí, coloca de novo aí o Pix, coloque aí o QR Code, se você quer nos ajudar, nos ajude. Com 307 reais, a gente consegue ajudar uma criança nessa base missionária. Coopere conosco. Deus abençoe você, sua casa e sua família. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, na nossa próxima reflexão. Um beijo no coração. Um beijo no coração.